No Brasil, o retorno das atividades escolares de forma presencial tem sido uma das discussões mais centrais da agenda pública no último mês. Muitos pesquisadores e educadores defendem a ideia de que o poder público só deveria autorizar a reabertura de escolas após o controle da pandemia de covid-19. A pandemia está ou não controlada no território? Existem vários indicadores que podem expressar isso para a gente, mas nós estamos nos referindo basicamente à redução da transmissão na covid, que se expressa sobretudo por uma redução do número de óbitos, por uma redução do número de casos novos e também os indicadores relativos às síndromes respiratórias. É esse conjunto de indicadores que podem dizer se naquele território, naquele município, naquele estado, a gente já tem uma redução da transmissão da covid-19. Para retornar com as suas atividades presenciais, mesmo quando a pandemia de covid-19 estiver controlada, as escolas devem adotar diversas medidas de prevenção contra a doença. Neste contexto, pesquisadores da Fiocruz elaboraram um manual com um complexo sistema de medidas de proteção à saúde da comunidade escolar, como, por exemplo, garantir o distanciamento físico de um a dois metros entre estudantes nas salas de aula. As medidas que são propostas, elas são amplas, mas, do nosso ponto de vista, elas são possíveis de serem adotadas. Álcool em gel é um lugar para a higienização das mãos. É importante manter o distanciamento social nas salas de aula. É importante que se utilize máscara, sobretudo para crianças acima de dois anos e também para os trabalhadores. A gente fala também sobre a organização das salas de aula, de laboratórios, de bibliotecas. É importante que se priorize, de fato, a realização de atividades em espaços abertos, mas que a gente priorize também nos espaços que são fechados. A renovação frequente do ar, sobre a alimentação escolar como um ponto crítico. Então, tem recomendações nesse ponto também. É muito importante que a gente não tenha fluxos muito intensos na porta de entrada da escola, ou seja, escalonar esses horários de entrada e saída é algo muito importante. E, além disso, também a gente pode fazer, além da prática já recomendada de aferição de temperatura, o envio de questionários prévios que questionem se as pessoas tiveram sinais e sintomas da Covid-19 nas últimas 24 horas. A orientação para esses casos, por exemplo, é que a pessoa nem se dirija à escola, seja trabalhador, seja estudante. É importante que a escola saiba também como ela vai lidar com pessoas que manifestam sintomas dentro da escola, seja nessa porta de entrada, seja durante o dia na escola. A viabilidade de adoção de medidas de proteção, como as que estão listadas no manual, deve ser cuidadosamente analisada por todos da comunidade escolar, inclusive para a definição de que o retorno sem determinadas condições não deve ocorrer. É importante que existam posicionamentos de não aberturas de escolas públicas e privadas, caso elas não tenham condições de ofertar parâmetros, protocolos e normas de segurança que protejam a vida de trabalhadores e estudantes. E aí, nesses casos, caberá também a essas escolas a proposição de forma articulada as políticas públicas, fazer inclusão digital dos estudantes, universalização do acesso à internet, caracterização de uma educação remota e emergencial, de acordo com os princípios e diretrizes político-pedagógicas dessas escolas. Planos de reabertura que não levam em consideração a redução da transmissão comunitária da Covid-19 e a implementação das medidas necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus nas escolas, colocam em risco a saúde de toda a comunidade escolar e de seus familiares. É importante ressaltar que crianças e adolescentes também desenvolvem a forma grave da Covid-19. Por serem espaços de intensa interação, é possível que as escolas possam, sim, ser espaços para ampliação da transmissão da Covid-19. A gente pode ter, sim, a possibilidade de transmissão do vírus e, com isso, fazer com que pessoas com comorbidades tenham a possibilidade de desenvolver a doença, sobretudo nos seus quadros graves, que é uma preocupação do ponto de vista da saúde pública. Além disso, é importante que a gente considere que as escolas não estão ilhadas. Os estudantes e trabalhadores vão às escolas, utilizam transportes públicos para poder chegar às escolas. Então, a adequação de horários de entrada e saída das escolas deve considerar essas questões de transporte público para que os trabalhadores e estudantes possam ter mais segurança, inclusive, nesse deslocamento e, com isso, fazer com que as escolas não sejam, então, um ambiente de ampliação da transmissão da Covid-19.